Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Você chegou no seu espaço a boas novas, ama e valoriza. Você é mulher, porque o seu valor, a Bíblia diz que excede ao de finos rubins e você foi criada a imagem e semelhança dele. Então você é muito, muito, muito mais especial e amada do que você possa imaginar. Não esqueça disso. Deus te ama, Jesus te ama e nós aqui da Boas Novas também amamos você tanto que uma hora da nossa programação diária em horário nobre é reservado para você. E que honra poder te representar aqui na televisão e ser a sua voz para o Brasil. Eu sou Tereza Gomes e já começou agora o Espaço Feminino. Hoje falando sobre dificuldades de aprendizagem. É a sua cadeirinha aqui na nossa sala e está garantida, como sempre. Junta a família que hoje para conversar aqui com a gente, nós temos Glaucia Nunes, que é psicopedagoga clínica. Clínica, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, agradeço o convite e esse tema é muito importante. Era muita dúvida, né? Muitas dúvidas. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Você mandou essa sugestão de tema e nós estamos fazendo aqui. Também para conversar, Alice Maria, que é psicóloga existencial, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de falar de um tema bastante relevante. É verdade. E na música, mas também já está convidado para essa conversa com a gente, um equilíbrio aí masculino, né? Robson, lá e seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. É uma alegria estar aqui nessa tarde, juntamente com vocês, com esse tema aí. Vamos com música também. Legal. Fala aí um pouco para a gente como é que está a vida corrida aí na música. Então, Tereza, é tudo novo. Graças a Deus, eu estou lançando meu primeiro AP, né? Já também tenho meu primeiro single e, graças a Deus, nós estivemos lá na pré-estreia juntos. Legal. Foi muito bacana e é tudo novo, né? Mas, graças a Deus, ele tem me abençoado e estamos aí levando boas novas. É isso aí, garoto, esperto. Foi sem querer. Deu certo. Vamos então ouvir boas novas da voz de Robson lá e a música Gesto de Amor, do EP Fiel a Toda Prova. Isso? Isso. Espaço é todo seu. Gesto de Amor. Abro os olhos e vejo o povo a sofrer Pessoas morrendo e sofrendo Não vou me esquecer Sei que sozinho não vou remover A angústia do mundo, mas não vou me conter Vou levantar minha voz e gritar até o mundo perceber Se juntarmos a força e clamarmos a Deus Se juntarmos a força e clamarmos a Deus Dividindo o amor, repartindo o bem Abraçando aqueles que estão a prantear Um gesto de amor Um gesto de amor a quem precisar Sentindo a dor de quem está a chorar Fazendo o bem Sem olhar a quem Pra um mundo melhor Um gesto de amor a quem precisar Sentindo a dor de quem está a chorar Fazendo o bem Fazendo o bem Sem olhar a quem Pra um mundo melhor Dependo de alguém Abro os olhos e vejo o povo a sofrer Pessoas morrendo e sofrendo Mas não vou me esquecer Não, não Eu sei que sozinho não vou remover A angústia do mundo, mas não vou me conter Vou levantar minha voz e gritar até o mundo perceber Se juntarmos a força e clamarmos a Deus Dividindo o amor, repartindo o bem O que é seu amor a quem está a chorar Um gesto de amor a quem precisar Sentindo a dor de quem está a chorar Fazendo o bem Sem olhar a quem Pra um mundo melhor Dependo de alguém De alguém que abra mão do seu próprio querer Alguém que se dispõe sempre a obedecer Amor às pessoas e carinho a alguém Vou espalhar a corrente do bem Eu vou Um gesto de amor a quem precisar A quem precisar A quem precisar Fazendo a dor de quem está a chorar Sem olhar a quem Pra um mundo melhor Um gesto de amor A quem precisar Fazendo a dor de quem está a chorar Fazendo o bem Fazendo o bem Sem olhar a quem Pra um mundo melhor Defendo de alguém Defendo de alguém Pra um mundo melhor Um mundo melhor Um gesto de amor Papai do céu A quem precisar Senhor, cura os corações, consola com teu Espírito, abençoa todas as vidas. Senhor, cura os corações, consola com teu Espírito, abençoa todas as vidas. Senhor, cura os corações, consola com teu Espírito, abençoa todas as vidas. Senhor, cura os corações, consola com teu Espírito e abençoa todas as vidas. Senhor, cura os corações, consola com teu Espírito e abençoa todas as vidas. Senhor, cura os corações. pessoa, em cada singularidade, né? Isso mesmo. Legal. Então, a princípio, todo mundo tem alguma dificuldade de aprendizagem, né? Sim, precisamos ter. É por isso que nem todo mundo no mundo é médico, nem todo mundo no mundo é jogador de futebol, nem todo mundo é cantor, né? Cada um tem a sua especialidade, é isso? Isso, nós vamos desenvolvendo habilidades e aí nós temos as competências e talvez existam coisas que, habilidades que todos nós vamos conseguir desenvolver, porém, algumas competências que fará ele ter tanto talento, né? Vamos todos aprender a dirigir, vamos ter a questão da teoria, depois colocar aquilo em prática, mas de repente você vai ter, vai ser uma pessoa que vai pra pista de corrida e eu vou dirigir dentro do bairro, né? E aí a gente fala, de repente, de dificuldade de aprendizado, a gente precisa falar como que isso acontece. Sim, era a minha próxima pergunta, olha, o que são os problemas de aprendizagem? O que que é isso, né? Então, quando, desde o ventre, nós somos muito estimulados, né? E aí as habilidades já começam a ser desenvolvidas. Quando nós nascemos, se nós pudermos comparar os nossos neurônios como tomadinhas, como várias tomadas querendo ligar-se umas às outras, nós não vamos nascer com milhares daquelas tomadinhas querendo uma a outra conversar entre si e trocar ali as informações. Com um ano de idade, três vezes a mais aquela quantidade inicial. Então, você vê a possibilidade e os estímulos que nós vamos recebendo desde a chegada à casa, aquela conversa todinha ali que está acontecendo, né? Bom, e aí algumas questões, nós já vemos, eu costumo brincar que a gente já veio de fábrica. Ninguém ensinou o bebê como saciar a sua fome, mas a gente coloca ele próximo, ele está com fome, próximo ao seio da mãe, ele já vai, né? Ter a questão da sucção, né? E assim, a gente, naturalmente, nós vamos aprendendo conforme os estímulos são ofertados. Então, isso, a gente entende isso. E aí, quando a gente vai falar, como a colega falou, da singularidade, a gente entende, assim, que para tudo que eu vou aprender, desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, o meu cérebro precisa entender três coisas importantes. Aquilo, para ele, precisa ter uma função. Para que eu vou aprender aquilo? Ele precisa estar motivado a aprender, né? Então, quando a criança aprende a andar, ele tem a função, vou me arrastar, vou chegar a um brinquedo, né? Estou motivada, que ele é muito bacana, faz um barulho, né? E eu preciso ter as minhas emoções envolvidas. Então, tanto de uma forma positiva, né? Poxa, todas as vezes que eu estou com aquele brinquedo, é muito legal, eu fiquei feliz, como eu também posso aprender que quando eu coloco o dedo na tomada, eu tomei um choque. Então, é uma coisa negativa. Então, as emoções vão estar envolvidas nisso. Então, assim, basicamente, no início da gente começar a conversar, para a gente chegar agora, depois, por que que um vai ou o outro não, né? A gente entender como que esse processo acontece. Então, a gente já sabe que todas as informações do meio externo, quando chegam nos nossos neurônios, vão chegar como impulsos elétricos, né? E nós precisamos que isso seja estimulado. Entendi. Precisa ser codificado. É verdade. E aí, é bastante interessante que a gente entenda, né? Que o ser humano, ele tem etapas de desenvolvimento e a gente tem mais ou menos aquilo que seria esperado para cada faixa etária. É quando a gente fala de um atraso, né? De uma dificuldade, a gente está fazendo uma comparação daquele indivíduo com a maioria da população, né? Se a maioria consegue adquirir, né? Uma determinada habilidade aos dois anos, ele tem quatro e não conseguiu, a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem sempre um parâmetro para verbalizar. E aí, como falei novamente, né? Vamos olhar individualmente para aquele caso e abordar o máximo de fatores possíveis para a gente descobrir, então, o que está causando aquele atraso. Entendi. Para a gente poder, então, traçar um projeto terapêutico para aquela pessoa. Perfeito. A partir de que idade, mais ou menos, já dá para se notar que existe alguma dificuldade? Desde quando nasceu, né? Desde bebê. Desde bebê. Nasceu, você precisa que aquela criança tenha, comece a ter uma interação com o meio. Quando o nosso bebê, eu costumo brincar que quando o bebê está na maternidade, ele é super quietinho, né? Chega em casa, ele se revela. Tipo assim, já garantia a minha passagem de ida, né? Tipo isso. Né? Aí ele se revela quem ele é. E aí você consegue perceber, Tereza, que quando a criança ela sente fome, ela começa a ter uma comunicação. Ela entendeu. Eu fiz um, é, alguém vê que me olhou. Dois, é, alguém já quis ver se eu estou xixi, né? Se eu abrir o bocão, eu venho mamar. Rápido, ele já não fez. Ele já começou a desenvolver a habilidade ali de comunicar-se. Malandro, né? Muito malandro. E nós mães também não identificamos. A gente fala assim, olha, pode deixar que esse choro aí é manha. Ou então, não, olha, gente, esse choro aí, ele está com dor. Passa o fio, né? Então, a comunicação não acontece. Então, desde sempre. E aí, é muito importante o que a colega falou em relação aos marcos do desenvolvimento, porque hoje tem chego para o nosso consultório, cada vez mais tarde, crianças que não estão de acordo com o que a gente espera para aquela idade cronológica. mas quando nós vamos fazer uma anamnese, a gente verifica que desde bebê, aquela criança que às vezes nem olhava nos olhos da mãe, a mãe passava, ela não se importava. A gente não soube detectar, né? Então, desde bebê, desde pequenino, ele começa a ter que apresentar características próprias para aquela idade. Claro que eu, assim, eu escuto muito isso, eu só tenho uma filha, mas eu escuto minhas mães dizendo, ó, cada criança é uma criança, uma criança pode aprender uma coisa mais rápida. Mais rápida que a outra. Que a outra, mas não quer dizer que essa tem alguma dificuldade, né? Então, como entender essa diferença entre essa criança ainda está desenvolvendo ou essa criança tem algum tipo de dificuldade mesmo? É por isso que é super importante o acompanhamento médico dessa criança, né? Porque imagina as mães de primeira viagem, né? A gente está chegando agora, a gente não sabe como é que as coisas acontecem, como se processam, você vai confiar naquele profissional para ele te dar essas informações. Legal, legal. Por isso é importante, certinho, você ter ali as consultas periódicas, que é um médico que vai começar a te mostrar se tem alguma coisa ou não. E aí a comparação com os familiares, com os amigos, que acaba sendo, né, acontecendo, não tem jeito. O que a gente precisa ver, tem uma informação super importante, que os cartõezinhos de vacinos atuais, eles vêm ali informações, os anteriores não vinham, né? Vem a caderneta, vem tudo o que a gente espera para aquela idade. E é importante, quando chegar ao pediatra, exemplo, o que mais é comum, a mãe às vezes reclamar que a criança não está falando naquela idade. Mas, qual a forma dela comunicar-se? Simplesmente ela está com atraso, é um atraso de linguagem, um atraso de fala, né? É, de ver como as outras... Não levar somente aquele sinal, aquilo que está incomodando, né? A comparação com as de jeans é de comparar o que a gente esperava para aquela idade e o que a criança ainda não apresenta. Então, é importante, sim, que se fale, que o médico, olha, além de não falar, ele não tenta fazer comunicação de uma outra forma. Eu observo que, desde pequeno, ele fazia isso, ou aquilo, ou outro, né? Ele manipula os brinquedos, mas não usa as duas mãozinhas, só apenas uma mãozinha. Então, são coisas que mesmo que... Sinais de alerta, né? Sinais de alerta. E a mãe que talvez não tenha uma pessoa que possa auxiliar nisso, né? De comparar que, sim, nessa fase a gente já faz, a criança já deveria fazê-lo, de observar que na caderneta de vacina tem vindo informações imprescindíveis, que é o que a gente já precisa observar na criança naquela fase de idade. Entendi. E aí, quando a gente diz assim, realmente aquela pessoa tem uma disfunção, ela tem uma dificuldade específica de aprendizado e a gente vê desde o desenvolvimento das habilidades sociais, né? As comunicativas. E a gente consegue observar que aquela criança, mesmo depois de estimulada, quando a gente entra com esse plano de intervenção que a colega falou, a gente começa a observar que, mesmo estimulada, ela não consegue desenvolver a estabilidade. É, o que eu noto hoje muito é crianças que às vezes não têm disfunção, mas não são estimuladas e por isso não desenvolvem. Isso é um alerta que a gente precisa fazer, né? Um mundo corrido, os pais trabalham, aí você deixa com a empregada, bota na creche, tem uma babá. Às vezes a gente não sabe adequadamente como essa criança passa o seu dia, né? Então, quando chegam os pais, eles vão ver o resultado final, né? Tá falando, não tá, tá andando, não tá, tá isso, aquilo, mas como foi isso? Será que ela teve uma estimulação adequada? Por isso que o contato com esses profissionais é assim, é de extrema necessidade. Se está achando na creche, como é que está o desenvolvimento? Eu vou lá conversar com os professores, com os psicólogos, porque você precisa conhecer como está o desenvolvimento do seu filho, né? Porque, infelizmente, a gente está ficando cada vez menos em casa, né? Para poder acompanhar esse passo a passo mais de perto. É verdade. Olha essa pergunta que chegou para mim quando a gente lançou o tema. Quais fatores externos estão associados à dificuldade de aprendizagem? Muitos. Desde a gestação, todas as vezes que nós vamos fazer a anamnese, a gente quer saber como que você planejou aquela gestação. Porque mesmo que você tenha planejado, a gente já sabe hoje na literatura que muitas medicações para vários tratamentos de saúde podem interferir no desenvolvimento do sistema nervoso central. Uau! Eu trouxe até o cérebro, né? Pode mostrar. É o Chiquinho. Chiquinho? Ele tem nome. Adorei! Então, é bem importante entender o seguinte. Quando a gente vai falar, assim, de alguém que tem uma dificuldade, é importante a gente... Quando a gente observa na sanamnese, nós vamos observar três coisas básicas. A questão anatômica, quais os fatores externos que podem interferir no desenvolvimento dessas áreas corticais que possam influenciar numa dificuldade específica ou num desenvolvimento de mares, né? Que vai influenciar mais tarde no desenvolvimento da criança. A gente vai também observar a fisiologia. Toda parte anatômica tem uma função. E ela vai precisar produzir produtos para que a sua função seja bacana. E os outros fatores, que é a parte biológica dessa pessoa. Doenças. Então, desde a gestação, a gente tem pessoas que podem... Fumo, o álcool, né? É bacana falar um alerta, Tereza, que o álcool, ele é hidrossolúvel. Ele passa diretamente para a placenta sem filtro nenhum. Então, hoje, nós estamos nas escolas, as crianças com a síndrome alcoólica fetal. E isso, hoje, não é mais um privilégio de pessoas alcoólatras. Hoje, até aquela cerveja preta para dar leite, que as pessoas usam culturalmente, falando, né? Vai influenciar, porque vai atravessar a placenta. E a gente tem, hoje, crianças com mais que uma abstinência ao álcool. Então, isso vai afetar diretamente essa região aqui do pré-frontal, que é a nossa testa. A gente fala que é a parte, é o cérebro que vai para a escola. Todos os aspectos cognitivos, principalmente as nossas funções executivas, elas são aferidas nesta região, que é a primeira parte a desenvolver-se. Então, você entende que tudo que for agressivo, de externo, vai influenciar. Isso. Então, substâncias, né? São importantes você avisar o médico que você está fazendo, por exemplo, um tratamento de saúde, seja para qualquer questão, né? E que você precisa, talvez ou não, interromper com uma orientação médica, né? Por conta da sua gestação, que está no início. Claro. E as drogas, a gente percebe que hoje tem sido uma influência muito... Eu acho que é importante falar também, porque está muito envolvendo esse negócio de zika, de chikungunya também, é um fator externo determinante, né? Determinante. Eu, por exemplo, tenho uma filha. Eu já teria engravidado de segundo, mas foi na época que começou essa história toda de zika, de coisa. Simplesmente decidir, não, não vai ser agora, porque uma coisa é tu se descobrir engravidando no meio de uma epidemia, de uma coisa dessa. Outra coisa é tu saber o risco. Vai se programar, né? E mesmo assim, se submeter, né? Como é que é essa ação desse mosquito para causar um negócio tão forte assim? O mosquito, ele vai ter uma bactéria dentro, né? E ele vai afetar o desenvolvimento do cérebro. O cérebro, ele não se desenvolve anatomicamente da maneira como ele deveria. Então, todas as crianças já nascem, né? Com essa predisposição, com essa disfunção. E elas precisam ser estimuladas assim que elas nascem. O tratamento tem que iniciar o mais rápido possível com uma equipe multidisciplinar. Uma coisa importante, completando com a colega, né? O que a gente já sabe desse vírus, ele tem um tropismo, né? Pelas células, né? Hoje ainda se estuda, né? Como que ele tem esse tropismo, né? Fica ali na... E aí, dependendo da carga viral, hoje a grande dúvida dos pesquisadores que estão envolvidos, é que ainda não se sabe o tropismo dentro do encéfalo, qual a área. E a gente já tem notícias de que, dependendo da carga viral, a quantidade de vírus que afetou, eu posso ter, sim, uma criança que eu vou identificar pela microcefalia, que seria ali, né, um perincefálico menor, né, o crânio diminuído. Mas, infelizmente, já temos notícias de uma carga viral baixa, e aí a gente não sabe, aí a área afetada, e se essa criança, ela vai ter ainda... vai estar apresentando dificuldades ao longo da sua vida, e se foi proveniente a isto. Ou seja, nasce, todo mundo acha que é normal, não apresenta nada, mas tem aí alguma... Então, o que é importante, se você está planejando, fazer uma... ter o seu fim naquele momento, a gestação de uma orientação médica, prevenir em relação ao mosquito, e as infecções. A gente precisa ir para mais um break, mas o programa está muito interessante, e a gente só começou, ainda tem muita coisa para falar. Bebe uma água, chama a família, e volta, que ainda tem muito espaço feminino. Sei como é difícil, na prova se manter fiel, as dificuldades chegam, e tudo o que fazemos é chorar, mas todas as minhas lágrimas, o Senhor colherá. Choro, faço teu espírito, vem me consolar. Então corro nos teus braços, e me esqueço do deserto, e das minhas dificuldades, sei que pra ser aprovado, eu preciso ser fiel. Fiel, eu vou na prova, quero ser fiel, somente a Deus obedecer, fiel, esse deserto vai me passar, o meu Deus, não vai deixar adormecer, as promessas, mas mesmo sem eu merecer, elas vão se cumprir, mas eu preciso ser fiel, até o fim. Fiel, toda prova quero ser, fiel, somente a Deus obedecer, fiel, esse deserto vai me passar, o meu Deus, não vai deixar adormecer, as promessas, mesmo sem eu merecer, elas vão se cumprir, mas eu preciso ser fiel. então corro nos teus braços, e me esqueço do deserto, e das minhas dificuldades, sei que pra ser aprovado, o que é preciso? eu preciso ser fiel, eu preciso ser fiel, eu preciso ser fiel, eu preciso ser fiel, somente a Deus obedecer, fiel, esse deserto vai me passar, o meu Deus, não vai deixar adormecer, as promessas, mesmo sem eu merecer, elas vão se cumprir, mas eu preciso ser fiel, até o fim. então declare, eu preciso ser fiel, eu preciso ser fiel, somente a Deus obedecer, a Deus, diz que esse deserto vai passar, esse deserto vai passar, o meu Deus, não vai deixar adormecer, o meu Deus, elas vão se cumprir, mas eu preciso ser fiel, até o fim. Você precisa ser fiel, você é o fim. Esse é o segredo, aleluia, aplauda o Senhor. Uau, olha aí gente, que voz abençoada no Robson, se você ligou sua TV agora, esse é o Espaço Feminino, e hoje nós estamos falando sobre dificuldades de aprendizagem, aqui para conversar com a gente, a Glaucia Nunes, a Alice, Maria e o Robson, que está cantando, mas também está participando do papo com a gente aqui. Estou aprendendo mais um pouquinho, né? Eu estou perguntando, mas eu estou mais aprendendo também. É isso. Porque o tema é super interessante e muito sério, né? Muito sério. A gente pensa que é, a gente gosta de tapar meio que o sol com a peneira, achar que não é grande coisa, mas não é uma coisa simples, né? Nada simples, Tereza, e é importante, né? A gente está aqui ressaltando os fatores externos, e a gente tem que lembrar que o que a gente pega mais, né? Para cuidar, para tratar, são os emocionais, que influenciam, né? Emocionais e sociais que influenciam muito mais do que os anatômicos, né? Porque essa epidemia dizia que é muito recente, né? A gente está aprendendo, né? A lidar com isso, né? E a gente, por isso a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar mais carinhoso e mais cuidador para os nossos filhos, né? Porque cada um vai interpretar o estímulo de uma maneira diferente. Então, às vezes, uma mudança de escola, uma mudança de casa, por exemplo, pais que são militares, que viajam muito, né? Separação, doença, causas de morte, eles têm dificuldade para elaborar essas situações, e isso acaba aparecendo na dificuldade de aprendizagem. Com certeza. É o que a gente chama de o fortalecimento da inteligência emocional, né? E aí, a gente vê cada vez mais essas crianças apresentando dificuldades específicas na aprendizagem, aí a gente não está falando de uma disfunção, mas ela é bem específica, proveniente realmente dessa criança não lidar ali com, não gerenciar as suas emoções, né? E como que nós vamos fortalecer isso? Então, da mesma forma que você estimula a criança a saber pegar objeto, manipular, brincar, a gente também precisa ensiná-los também a como gerenciar as frustrações, as suas emoções, né? O perder, o conquistar. Como é que se faz uma criança? Desde o ventre, né? Desde o ventre. Se a gente, olha quanto que a gente já conversou hoje, a gente já conseguiu abordar os fatores externos, né? De substâncias que vão agredir esse sistema nervoso central. A gente falou aí de áreas que talvez elas não nasçam com formações adequadas para que as suas funções aconteçam. E agora a gente está falando de fatores também emocionais, que desde o desejo de estar gestando, né? De estar ali levando esse bebê ao desenvolvimento. Ao nascer, todas as vezes que você faz com que ele entenda, que ele vai conquistar, né? Ele vai, ele precisa conquistar, vai ter consequências de alguma coisa que ele deixou de fazer ou que ele não fez. Você vai se fortalecendo essa criança cada vez mais a entender o quanto ele é importante, a construir a autoimagem dele. Quem ele é, né? Por que que você, Tereza, você tem convicção da sua profissão? Você tem a sua autoimagem, você sabe das habilidades que você desenvolveu, as que você tem dificuldade e vai gerenciando as que você precisa utilizar, mas talvez não consiga desempenhar como gostaria, não é verdade? Mas por que que isso? Você começa a ter disciplina porque você se conhece. E aí a gente chama isso de autoimagem. A autoestima, eu costumo falar que é como se fosse o nosso sistema imunológico das nossas emoções, né? A sua autoestima está baixa, você abre o quê? Uma porta aí para as doenças oportunistas, né? E aí vão vir algumas questões emocionais que podem até desenvolver questões psiquiátricas, porque todos nós somos predispostos justamente por nós não sabermos gerenciar isso. Legal, olha essa pergunta também, achei interessante. Como diferenciar transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? Ah, que pergunta maravilhosa, né? A dificuldade é, como a gente falou mais cedo, é quando eu estou de encontro a uma habilidade nova, né? Vamos já aquela criança que está brincando com o velotrol, aquele triciclo, né? Em alguns lugares falam triciclo, velotrol, tá? Velocípede. Isso aí. O meu tempo era Velocípede. Ele está ali, ele primeiro tem aquela dificuldade de sentar, aquele medo de que ele vai, de repente, cair, mas daqui a pouco ele começa a ver que tem função, tem motivação, a emoção foi bacana, né? E ele começa ali, tá? Daqui a pouco ele já está pedalando. Quando ele aprendeu, ele desenvolveu aquelas tomadinhas no cérebro, elas ligaram, está passando informação, foi bacana, vamos cada vez mais estar de encontro com aquilo. Todas as vezes que ele subiu no velotrol, o cérebro dele partiu daquela informação que ele já tinha. E aí ele foi vencendo as suas dificuldades e desenvolvendo a habilidade. Quando ele ganhar agora uma bicicleta, com mais anos de idade, o cérebro vai usar a mesma área e vai continuar a desenvolver, aperfeiçoando aquela habilidade de equilibrar-se. Então, a dificuldade, ela sempre vai partir de todas as vezes que você tiver, encontra com aquilo que você tem dificuldade, com o novo, mas o cérebro sempre vai trazer, vai buscar alguma coisa que próxima para ele continuar desenvolvendo. Quando eu falo que a pessoa tem um transtorno, e aí exemplo que hoje talvez as nossas amigas estejam em casa assim, poxa, e a escola diz que meu filho não tem motivação para estar numa sala de aula, tem dificuldade de concentrar-se, né? Tem dificuldade ali de aprender o conteúdo de complexidade. Chiquinho vai voltar para o ar. Chiquinho vai voltar para o ar para explicar que quando a gente, por diversos fatores, até mesmo os fatores externos, substâncias podem influenciar o transtorno que eu vou falar agora, ou eu posso ter herdado isso dos meus pais, nesta região aqui que é o pré-frontal também, eu produzo substâncias que precisam estar em um equilíbrio, de uma quantidade específica para eu conseguir não só estar atenta à sua fala, mas eu estar concentrada no que você está falando. Existe aquele aluno que está lá... Porque para parar para pensar é um negócio bem complexo, né? Então aprender não é tão fácil. Olha como é bacana a gente entender as dificuldades de uma criança, por que ela está lá talvez mãe, mas eu estou prestando atenção, eu fico olhando para a professora, mas talvez ele esteja olhando para a professora e pensando em casa. Viajando na mané, né? Ele não está concentrado, ele está só atento. Por quê? Se nessa região aqui eu não tiver produção de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são os carreadores das informações daqueles fios elétricos que a gente falou, eu não consigo ficar em atividades mais complexas. Aí eu queria esclarecer uma dúvida bem importante, que o transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade é realmente a baixa produção desses neurotransmissores aqui. E talvez em casa as mães estejam assim, ah tá, eu só tenho isso na escola. Porque se você der um telefone, ele vai estar ali horas. E aí a gente vai entender o seguinte. Mexe melhor que eu, né? Então, isso. Perfeitamente. Porque quando eu estou falando dos aspectos cognitivos, eu falei dessa área aqui. Quando agora eu estou falando de uma atividade do celular, que você vai ver quantas curtidas você teve, a conversa do WhatsApp, Facebook, você não usa mais, não somente essa área, mas o sistema límbico que gerencia as nossas emoções. E é evidente que aqui vai estar cheio de dopamina. Todas as vezes que você tiver de encontro uma atividade que vai falar, caramba, você ganhou tantas... É, te dá prazer. Aí, Tereza, você vai ter horas de mega concentração. Aí a mãe fala assim, ah, tá vendo? Sabia. Ele escolhe. Aí um detalhe importante. O nosso cérebro é como qualquer outro órgão do seu corpo, como seu pâncreas, seu fígado, seus rins. Ele não faz a menor ideia se o que eu estou segurando é um lápis ou um celular. Então, não é ele, a criança, que vai escolher a área que vai usar. Mas os receptores do meu dedo informam, olha, o que a Glaucia está segurando é um lápis, então eu vou usar essa região aqui, preste atenção. E a Glaucia pegou o telefone, vai entrar no WhatsApp, vai conversar com a amiga, eu vou usar essa região. Então, quando eu tenho um transtorno, uma disfunção, olha, disfunção, a função não está bacana, eu estou afirmando que uma área aqui da fisiologia, da produção de substâncias, de neurotransmissores, não está adequada. Glaucia, como que eu vou identificar se o meu filho tem isso? Vai ser realmente, como a colega falou há pouco, uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados que vão ter protocolos específicos para a gente avaliar em quais situações isso acontece. Desatento, todos nós ficamos um dia, né? Ai, é complicado. Mas a gente precisa avaliar se essa desatenção traz prejuízos, né? Exatamente, porque o transtorno, independente de que área for, de atenção ou de qualquer outra coisa, é sempre quando ele prejudica a nossa rotina. E como o cérebro tem essa plasticidade, por isso é que é importante a gente poder ter esse olhar mais ampliado, porque a gente vai tratar utilizando todos os recursos que a gente tem, todas as áreas do cérebro para a gente poder ajudar essa pessoa. Existe alguma diferença, por exemplo, do transtorno tratável para o transtorno... Existe algum que seja não tratável? Todo cérebro aprende, né? Todos são tratados. Ela falou um termo agora, plasticidade neuronal. Plasticidade neuronal é todas as vezes que eu consigo mudar uma estrutura do meu cérebro. É possível. É possível. Eu vou ter uma... É, se a gente comparar um diabético, né? Isso é muito legal saber. Você tem um diabético que, de repente, ele vai precisar da insulina. Eu já vou ter um outro diabético que, mesmo que ele não vai precisar, basta ele manter uma dieta ali regular e os níveis dele vão ficar bacanas, né? Da mesma forma, o transtorno. Primeiro, é importante dizer, como eu falei assim, todos nós ficamos desatentos um dia. Eu vou nascer com o transtorno, eu vou passar a minha vida toda com ele, vou morrer com ele, eu não morro dele. Então, os prejuízos ao longo da minha vida vão acontecer, né? Hoje, a gente vê um índice muito grande, infelizmente, de divórcios, de pessoas que não conseguem levar uma carreira que gostaria, porque estar em atenção em situações mais complexas traz para ela uma grande dificuldade. Quando a gente faz as terapias, quando a gente monta um plano de intervenção específico, a gente pode estimular essa região aqui, para que ela produza mais substâncias, mas a gente não está falando que nós vamos curar essa pessoa. Mas ela vai aprender, principalmente, o gerenciamento das suas emoções e a inteligência emocional que falamos a pouco. Rapaz, é muito complexo esse negócio. É a falta de oxigenação no parto. Eu conheço uma amiga que tem uma filha que aconteceu isso. E por muito tempo foi diagnosticado autismo e tratado-se como se fosse autismo. Mas depois descobriu, foi para multidisciplinar, foi para o pessoal e falaram, nossa, que isso não é autista. Não é isso. E aí descobriram a possível falta de oxigenação no parto. Como é que faz isso? Você quer falar? Pode começar. Então, quando a gente fala que a pessoa teve uma falta de oxigenação e pode ter acontecido alguma morte celular, alguma região ali ficou prejudicada, oxigênio é o que a gente precisa, a nossa célula precisa muito para viver. E aí essa célula morreu. Então aquela região ali, ela morreu, aquelas células morreram. Então, com os estímulos, nós vamos conseguir fazer com que estruturas à volta, elas possam vir a compensar aquela região ali. Aí assim, dependendo da área que isso aconteceu, ela pode ter apresentado sinais e sintomas tão parecidos quanto o do espectro. Então assim, realmente existem coisas que se apresentam e confundem. Então por isso que realmente é importante que médicos e especialistas estejam avaliando para saber realmente a causa e o que é que aquela criança está apresentando. Qual então? Eu acho que está na hora, a gente já está no terceiro bloco, voou, né? Mas foi muito legal e muito explicativo. Qual é o caminho? Como são esses tratamentos? Como é que a gente faz para tentar aprender a viver, né? Que a gente já aprendeu que não é recuperar, é aprender a viver. Bom, é importante então que a pessoa tenha essa consciência e vá procurar uma equipe multidisciplinar, uma boa anamnese é o início de tudo, justamente para a gente olhar lá para trás. Como foi a gestação, como foi esse parto, a gente teve algum problema, os índices de apigar desde o início, as consultas com o pediatra. Importante, às vezes a gente esquece, né? A criança em idade escolar, ela tem os exames oftalmológicos e audiométricos em dia, porque às vezes tem uma deficiência aí, né? Poder então, cada profissional na sua especialidade, fazer essa avaliação com maestria, com calma e a gente poder a partir de então estabelecer esse projeto para essa criança, né? E essa comunicação entre os profissionais é essencial para a gente discutir esse projeto, para a gente ver essa evolução, para a gente avaliar e reavaliar constantemente isso. Mas é importante, né? Pediatria, em muitos momentos, neurologia, psicologia, fono, psicopedagogia, psicomotricidade, fonogeologia, musicoterapia, fono. É muita gente envolvida, porque a gente está justamente pegando tudo o que é possível em todas as áreas para a gente ajudar aquela criança, aquele indivíduo. A gente vai para mais um break e já já voltamos com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino e como a gente estava comentando aqui no intervalo, que aula que a gente teve hoje sobre dificuldade de aprendizagem. A gente terminou aí com a Alice falando um pouco sobre o caminho, como estimular e como tratar para aprender a viver e aí eu já passo para a Glossier complementar aí com o que resta. Então, acho que para fechar o que a colega falou, que muito bem, a gente percebe hoje que várias coisas continuam influenciando, né? Até o 18º mês de vida, o sistema nervoso central continua desenvolvendo pós-nascido. Então, 18 meses pós seu filho ter nascido, né? E aí o que a gente percebe hoje, antes de tudo que foi colocado, que a gente falou que as emoções influenciam, a forma de viver, a funcionalidade da casa, aquelas questões todas, algo que tenho percebido bastante são duas coisas para a gente completar. A primeira é a questão da alimentação. Nós temos tirado o que é importante para que o cérebro funcione corretamente. Ele precisa de nutrientes que nós encontramos nos vegetais, nos legumes e verduras e o que nós estamos tirando dos nossos filhos para achar que os industrializados nós estamos pagando caro. Então, isso é o melhor. E não é verdade. Outra coisa importante é muitas dificuldades e não transtornos, mas dificuldades para aprender está muito associado nas habilidades que não foram desenvolvidas por ele não ter, nós termos privado os nossos filhos. E aí eu fecho para a gente refletir uma coisa importante. Hoje o seu filho, ele está morando numa casa ou numa pousada. Quando o seu cérebro, ele não vê ali uma relação dele, a importância dele naquele espaço, ele não promove nada que para sair daquele momento. Então, há exemplo. A gente costuma falar que quando a criança chega à casa da escola, ela parece que está chegando numa pousada. Aí desde a porta ao quarto, vai deixando a mochila, a meia, o sapato, né? Aí vem a camareira chamada mãe e vem catando tudo. Muitos estão entendendo o que ela está falando. É, aí ele foi para os aposentos reais, né? Que às vezes tem frigobar, tem tudo o que ele precisa e a mãe, aliás, a cozinheira chamada mãe vai vir assim, tudo no diminutivo. Filhinho, mamãe fez um ovinho, tem um feijãozinho, né? Mas se você não quiser, tá, filhinho? Para tentar, a gente não pode interromper aquele momento de descanso, né? Aí ele vai dormir, vai ter que tirar o soninho da beleza e à tarde, se ele não ficar chateado, a gente vai botar ele para fazer o trabalho, senão fala para a professora que não deu. E aí o que acontece? Se nós olharmos naquela infância, onde nós tínhamos que arrumar o nosso próprio quarto, os nossos brinquedos, os nossos materiais, a nossa mochila, isso faz com que áreas corticais foram apontadas aqui, principalmente o pré-frontal, seja estimulado. É a mesma área que quando você estiver diante de uma situação, de um enunciado, você vai conseguir entender, interpretar o que está se pedindo, organizar por onde você vai começar e trazer à memória ferramentas para resolver aquilo ali. Então, antes de nós acharmos que essa criança tem um transtorno, uma disfunção, faltam-se produções de neurotransmissores para que ele possa ter um aprendizado com excelência, a gente precisa entender como que realmente esse cérebro está sendo estimulado. violência doméstica é outro fator importante, crianças que precisam a serem ouvidas, crianças que vivem em situações de risco. Então, tudo isso são coisas que influenciam diretamente o aprendizado. Olha que legal essa pergunta. Como saber se um aluno apresenta, por exemplo, déficit de atenção ou apenas passa por um momento difícil? Olha que bacana, né? A gente precisa fazer uma avaliação adequada desse aluno, ter um contato com essa família, ter um contato com a escola. Nós temos testes específicos para ver tudo isso, então a gente faz uma bateria de testes e uma, como se fosse um combo, né? Com os testes, com as sessões, para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. E a criança fala, né? Fala. É bacana falar das formas, né? Diversas formas. Eu ia perguntar, porque assim, a gente pega um filho em casa, nota que tem alguma coisa diferente, vamos levar no médico, mas a gente sabe que criança, pelo menos a minha, não pode ver ninguém com um jaleco branco que... Sim, sim. Qual é a abordagem de vocês? Como é que vocês chegam para conseguir? Porque uma criança, para falar, primeiro, tem que confiar. A criança, ela não olha. A minha filha, então, que é brabinha, ela bate o olho. Filha de mim, oi, mamãe, eu não conheço essa pessoa. E ela está correta, né? E eu em casa, estou lá, filha, não fala com estranho, não sei o que é. Eu conheço, não é ela que conhece. E agora você tem que falar com esse estranho, né? Como é que vocês fazem para conseguir te extrair essas informações? Bom, eu acho que é criar vínculos, né? Todas as vezes que nós recebemos uma criança para anamnese, a gente... Eu, particularmente, eu costumo sempre falar com aquela criança que está... O nome dela que está na minha agenda. Eu vou atender aquela criança. Então, eu vou atender o Joaquim, a Mariana, né? E eu vou perguntar a ela como ela está, vou querer saber o que ela me conte. Se interessar, né? Pela vida dela. E ali a gente já começa a ver a organização da fala, a comunicação, como ela se expressa, como que é para a organização de sentar. Já pensou? E a gente já sabe ali, já começa a desenhar a funcionalidade daquela família, né? E para terminar, eu acho que é importante a gente entender, aí, continuando a resposta da professora, se existem várias formas de aprender, existem várias formas de ensinar. Então, antes da gente achar que realmente um aluno tem um déficit de atenção, que ele tem um transtorno, uma disfunção, a gente precisa, às vezes, ensinar de formas diferentes. Adequar o ensino. Porque cada um é um, né? É, e isso vale também para as crianças com fator neurobiológico. Quando a gente fala de cérebro, eu não estou falando somente para aquela criança que está dentro de uma fase natural do desenvolvimento. Eu também estou incluindo aí crianças com quaisquer transtornos neurobiológicos, seja uma criança dentro do espectro autista, seja uma criança com uma síndrome de Down, uma criança com paralisia cerebral, com rebaixamento intelectual, todos os quaisquer, são as mesmas áreas, os mesmos estímulos, a abordagem que vai ser diferenciada. A anatomia é a mesma, né? E a fisiologia também. E a biologia pode influenciar, tá? Crianças com dificuldades específicas podem ter, por exemplo, diabetes tipo 2. Então, a gente precisa sempre estar levando essa criança a uma verificação completa. Eu falo, falo, falo. Por que que no checape anual a gente não faz um exame para checar saúde do cérebro? Porque a gente espera que a criança, primeiro que a gente espera que a criança venha falar para a gente que não está enxergando bem ou que está doendo alguma coisa. Ela não vai saber ter essa maturidade de dizer. E a gente tem uma cultura que esse pedestal, esse órgão aqui dentro, a gente só quer sentir dor de cabeça. Mas ele tem uma função como qualquer outro órgão. Meninas e menino, muito obrigada. Mais uma vez, esse programa foi uma aula. Se você assistiu e lembrou de alguém, daqui a pouco vai estar lá no nosso canal do YouTube. Você pode compartilhar para quem você quiser. Os contatos de todos eles apareceram aí. Estarão no nosso site, estarão no canal do YouTube. Procure ajuda. Quanto antes estimulado, melhor. A gente termina com a música Eu Quero Ser, do Robson. Um grande beijo e até o próximo Espaço Feminino. Cada dia que me prostro, lembro tudo o que fizeste. Todas as promessas e milagres. Eu lembro de Samuel, menino que ouviu Tua voz. Mesmo pequenino, não recuou. Eu quero ser assim. Não ter medo Tua manhã. Ouvir Tua voz e obedecer. Suas maravilhas contemplar. Eu quero ser assim. Vem, Senhor, e habita em mim. Vou profetizar o Seu poder. E cada dia mais te buscar. Cada dia que me prostro, lembro tudo o que fizeste. Todas as promessas e milagres. Lembro de Samuel, menino que ouviu Tua voz. Mesmo pequenino, não recuou. Eu quero ser assim. Não ter medo Tua manhã. Ouvir Tua voz e obedecer. Suas maravilhas contemplar. Eu quero ser assim. Vem, Senhor, e habita em mim. Vou profetizar o Seu poder. E cada dia mais te buscar. Ana chorou e Jesus operou. Creia, pois o mesmo Deus está hoje aqui. Ana chorou e Jesus superou. Creia, pois o mesmo Deus está hoje aqui. Ele está hoje aqui. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Não ter medo Tua manhã. Ouvir Tua voz e obedecer. Suas maravilhas com o Teu voz. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Tua voz e as coisas. Eu quero ser assim. Tua razão ao céu. Eu quero ser assim. Viver Tua beijão para afetá-la. Eu quero mais, eu quero mais Te buscar